Música Obrigado, não só pelas presenças que me deram e também não só pela presença de cada um de vocês na minha festa Mas sim pela presença de cada um de vocês na minha vida Mãe, pai, vó, família, amigos Esse vídeo é a lembrança de um momento memorável que ficará para sempre guardado em minhas lembranças Obrigado Música 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 Tchau! 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 Agradecer as pessoas que vieram de Porto Alegre, os tios, as tias, os primos, as primas, agradecer os amigos que estão aqui nos ajudando, trabalhando, agradecer os amigos do RPG deles, os convidados dele, que dizeram alguma coisa para eles, e cadê é difícil, porque vocês conhecem quem é o Richard William. Mas tem cinco eventos aqui que eu gostaria de dizer para ele e para vocês, que foram fatos marcantes esportivamente, na cultura ele é muito bom, é ótimo, nos estudos, mas fatos marcantes esportivos da vida do Richard. O primeiro fato marcante, quando ele tinha seis anos, no primeiro ano da escola Luiz de Oliveira, ele conseguiu, numa partida entre pais e filhos, fazer um gol, na vitória de 1 a 0, representando os filhos contra os pais. Claro que o goleiro era o próprio pai dele, que tomou pelo baixo das pernas um gol, um gol muito bonito, diga-se de passagem. O segundo evento dele, ele tentou a sorte no futebol, começou a jogar numa escolinha, do professor Orlandino, e como zagueiro na escolinha, durante os jogos, ele era conhecido como punhol, aquele zagueiro espanhol, que tinha aqueles cabelos loiros, esvoçados, grandes, encaixoados. Só que durante a partida, ele sentava ao seu lado do goleiro, do seu time, quando o time atacava, para conversar com o goleiro. Ali foi um jogo, torcendo para terminar empatado, para a decisão de ser dos pênaltis, e ele poderia bater um pênalti, pelo menos. Nos jogos de tênis, ele inaugurou uma quadrinha de tênis na Praça de Magistéria, e ele convidava todos os seus amigos. Ninguém sabia jogar tênis, ele conseguiu raquete, bola, fazia os jogos ali, ensinava eles, ganhava de todo mundo. Mas aí, de vez em quando, ele tinha que enfrentar o velho, careca, gordo, baricudo, eu não sei quem era, e ele perdia, e ele ficava bravo. Depois ele tentou os jogos no ping-pong, e aí o fenômeno se repetia. Ele ensinava todos os outros amiguinhos, ganhavam, mas quando ia jogar cabelo velho, careca, gordo, baricudo, que eu não sei quem é, ele perdia, e nisso ele ficava bravo. Como no futebol, no tênis, no ping-pong, no vôlei, no basquete, ele não se destacava, ele criou, junto com seus amigos, uma liga, uma liga que joga todas as cestas e sábados à noite, um esporte que é sempre, onde ele é sempre o vencedor, um esporte muito, muito difícil, o RPG. RPG, você sabe o que é RPG? Eu não sei. Agora, falando sério, gostaria de dizer as palavras em nome dos tios, tias, primos, família, a minha esposa Marisa. Século XXI, novo milênio. O mundo é presenteado, no dia 9 de agosto de 2001, como um ser que encantará atuais e futuras gerações. Chega ao mundo, no Hospital Fêmea, em Porto Alegre, Richard William, após a sua mãe Marisa ter um dia de trabalho na confeitaria Belim, ao sabor de doces e tortas Marta Rocha. Richard chega com muita saúde, já ganhando dois irmãos, a Renata e o Rafael, com as bênçãos e a felicidade dos avós Lilino, Selina, Lino, Marlene, dos tios e tias. Sua infância é rodeada de amiguinhos, com muitos brinquedos, demonstrando, desde cedo, uma inteligência aguçada e uma veia artística acelerada. Cantor, declamador, orador, intérprete e com um temperamento animadíssimo. Richard William alegra, até os cinco anos, todos os que o rodeiam. Pais, irmãos, tios, primos, avós e amigos. Mas, nesse momento, ele começa uma nova fase na sua vida, aos cinco anos em Magistério, entrando na Escola de Educação Infantil Estrelinha do Mar, sendo despertar de novas ambições, destacando-se nas declamações gauchesca, sendo convidado a participar de vários concursos e, assim, conquistando vários troféus. Na música, começa a apresentar-se, em eventos, sempre sendo ele o destaque, com alegria dos professores, diretores, além de políticos locais. Aos seis anos, ingressou na Escola Luiz de Oliveira. E, desde os primeiros dias, nota-se, então, um aluno nota 10, em todos os sentidos, desde o comportamento, a educação, a amizade, o respeito e muita capacidade de aprendizado. Além de uma liderança sem precedentes na escola. Ganha todos os concursos e eventos que participa, tornando-se uma alegria e orgulho à direção do colégio, aos funcionários, aos colegas e aos professores. Richard William, com sua liderança, elabora vários projetos sociais, organizando almoços comunitários, campanhas de alimentos e agasalhos, campanhas de sustentabilidade e do meio ambiente. Passa a ser uma referência no município, somando-se aos seus dons artísticos e seus valores humanos. Richard William torna-se o primeiro aluno do litoral, compreendendo magistério, pinhal, cidreira, a ganhar a medalha da UBMET, Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, sendo contemplado com um curso remunerado no Colégio Militar em Porto Alegre. Foi até acompanhado pela Natália de Inverto. Os nove anos da Escola Luiz de Oliveira marcaram sua passagem com muito orgulho a todos, sem falar no aspecto estudo, na qual sempre foi uma referência, o primeiro lugar, o exemplo a ser seguido. Ao final do ciclo estudantil e magistério, com 15 anos, é selecionado para estudar no Instituto Federal de Educação em Osório. Embora venha de uma escola municipal e com dificuldades que se avizinham, tira de letra e demonstra a mesma capacidade de liderança e aprendizado. Suas notas são sempre excelentes e os elogios continuam. Participa de eventos na escola, além de feiras no interior do Estado e até em Santa Catarina. O prêmio maior para todo o seu esforço é ser selecionado para uma viagem à Espanha, para representar os seus colegas de equipe em um Congresso Internacional de Educação em Madrid. O sonho de ser o primeiro de sua família a viajar à Europa, à terra de seus antepassados, a espírula, é a alegria geral de toda a família, além dos amigos que sempre o incentivavam. Hoje está prestes a terminar o ensino médio. Temos a certeza de que qualquer que seja o curso superior escolhido por ele, será muito fácil, devido a sua capacidade e força de vontade. Em suas opções, Richard William irá agradecer ainda mais seus pais, irmãos, tios, primos, além de receber a luz divina dos eternos voos, Lilino, Vosselina e Volir, e juntamente com Vó Marlene, presente conosco, que muito contribuíram com amor, carinho, amizade, e principalmente ensinando os valores de respeito ao próximo, e o auxílio aos mais necessitados, O que tornou Richard William um verdadeiro cidadão, um verdadeiro amigo, e certamente um profissional de respeito ele será. Richard William é o orgulho de todos que o conhecem, é o exemplo a ser seguido, não pelo trabalho e perseverança de seus pais, não, mas por seu mérito próprio. A estrela guia que o acompanha é a mais forte, a mais poderosa. Essa estrela foi moldada por Deus especialmente para ele, Richard William Pote Espíndola. Richard William, feliz aniversário. Desejam seus amigos, seus tios, seus irmãos, seus primos, a vó Marlene, sua eterna tchutchucona, e também a devogada Marisa, e o seu melhor amigo, que por acaso sou eu. A estrela guia que eu tenho um grande abraço, e a estrela guia que o conhece, e o seu melhor amigo, que por acaso sou eu. E o seu melhor amigo, que por acaso sou eu. E o seu melhor amigo, que por acaso sou eu. E o meu amado, O que é isso? Durante 18 anos que foi tratado a esse presente, te passo as mãos o teu presente, que poderá depois saborear e dividir junto com teus amigos. Abra, abra o teu presente que a tua mãe te alimentou desde os primeiros dias até hoje. Os primeiros dias não, você tinha intolerância à lactose, como que é? Mas agora, ao fazer 18 anos, o trabalho se avizinha. O compromisso, a remuneração, o denodo profissional, representando o trabalho, a perseverança, o denodo. A responsabilidade que você vai ter de estar ganhando o teu futuro presente aqui. Ah, viu? Então, demonstrando o trabalho, a mãe dele quer que ele trabalhe bastante. Então, já começou a partir de agora, né? Essa história desse carrinho aqui, quando ele tinha um aninho, ele tinha um carrinho e ele acompanhou a vida toda. Agora, quando chegou em magistério, aos 17 anos e meio, ele foi furtado na casa de um amigo meu, lá do Alex. Então, agora, vai começar e vai ganhar um novo carrinho aos 18 anos. Tá bom? Feliz aniversário de novo. Muito obrigada a todos os presentes na minha festa e também presentes na minha vida. Sou eternamente grata a Marisa e ao Paulo, que além de serem os melhores pais do mundo, organizaram a melhor festa do mundo. Também gostaria de agradecer aos amigos que trabalharam no dia e também ao Maurílio, porque se não fosse ele, não teria metade dos vídeos e fotos que vocês estão vendo aqui. Amo vocês! E agora é só esperar para ser preso. E agora é só esperar para ser preso.